É o G Joga na 2 Corta na city no meio de trem É o poder paralelo Nessas bandida nó vamo além Vamo acelerar G visionário investindo nos bens Conta no meu IP E não é qualquer um mandado Que vai vir nos abalar O segredo do jogo tá na nossa mente Menor inteligente com as cartas na B E no jogo do mundo Pra alguns eu sou sujo Se eu mostro a fraqueza Eles vão me pisar O barulho virou defunto Por dinheiro e luz Com a média mandado Traiu a banda A insistência é o ex Do topo é o mesmo Vamo colher tudo que nó planta Esse AK cantando é a fora de série Os traçantes refletem Vai provar do pior Se tenta quanto o mano vai se atrasar Misterioso de Angel na pele Ela nunca me esquece Não se iluda comigo Que talvez um dia eu não vá mais voltar Taca a fire na seda Joga o rabo no pulo Onde nóis chega nóis para tudo Não adianta correr por onde tu andar Tu vai ouvir falar Um milhão de certeiras Nossa fé move o mundo Falaram que eu não tinha futuro Mas me olhei no espelho Falei minha noção Tu hora vai chegar Imagina nóis no topo Favelado noutro nível Mó tempão nóis segue amante Do dinheiro e do perigo Nóis é o certo pelo certo Mal exemplo a ser seguido Deus forjou a minha estrada Pai teu filho tá com ti Se a maré não tá boa Nóis dobra o barco Que vamos chegar O trem nunca sai do trilho É inabalável Nada vai parar Subindo de nível Mudando a patente Colhendo a bagaça Até de manhã Maçando o beat Matando invejoso É que dá que tô eu E o G talibã Acabar e nascer Joguei o robô no pulo Onde nóis chega nóis para tudo Não adianta correr por onde tu andar Tu vai ouvir falar Um milhão de certezas Nossa fé move o mundo Falaram que eu não tinha futuro Mas me olhei no espelho e disse Minha nozão tu ora vai chegar Taca a fire na seda Joguei o robô no pulo Onde nóis chega nóis para tudo Não adianta correr por onde tu andar Tu vai ouvir falar Um milhão de certezas Nossa fé move o mundo Falaram que eu não tinha futuro Mas me olhei no espelho e falei Minha nozão tu ora vai chegar Minha nozão tuira Obrigado.